O prefeito de Votuporanga, Júnior Marão, inaugurou a sede própria do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. A unidade é vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e presta atendimento a indivíduos e famílias com direitos violados. As ações do CREAS destinam-se às famílias e indivíduos em situação de ameaça, violência, violência dos direitos, violência física, violência psicológica, sexual, negligência, abandono, cumprimento de medidas socioeducativas e meios abertos e determinados judicialmente. O CREAS atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, em medidas socioeducativas e liberdade assistida, mulheres e idosos vítimas de abuso e violência física, moradores de ruas, trabalho infantil, pessoas com deficiências, moradores com transtornos mentais, dentre outros serviços. Portanto, neste Centro de Referência, os profissionais visam fortalecer os vínculos familiares rompidos, acolhendo, acompanhando, orientando, encaminhando, amenizando as consequências, sanando a violência vivida, proporcionando o fortalecimento da autoestima e a superação, garantindo seus direitos e deveres. A construção foi planejada de forma a receber adequadamente todos os tipos de atendimento nas diversas salas distribuídas pelo prédio. Uma conquista que a gente está tendo e realmente que a gente possa atender melhor ainda agora num prédio que é próprio, que é nosso e que a gente pode adequar dentro das medidas possíveis ao atendimento dos nossos usuários. Realmente, quando a Prefeitura inaugura um prédio próprio, ela traz estabilidade no atendimento às pessoas. As pessoas têm certeza que não vão precisar mais se deslocar de um lado para o outro, porque quando o prédio é alugado, às vezes está no lugar, tem que mudar para o outro, isso cria uma instabilidade no atendimento. Sem dúvida nenhuma, a equipe do CREAS sempre fez um bom trabalho, vai continuar fazendo um bom trabalho, essas pessoas vítimas de violência, essas pessoas com fragilidade social. E num prédio próprio a coisa facilita mais, fica mais harmonioso, fica mais com a cara da administração. Então, parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário de Mairli por mais essa obra. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade muito diferente. Quando foi implantado esse projeto, nós somos a Brasília, muito poucos municípios do estado ainda tinham esse projeto. E aqui já tinha, que é um órgão de defesa, de defesa da pessoa, das pessoas. Então, parabéns, parabéns agora ao prefeito Jornal Marão, que vem investindo em todas as áreas da nossa cidade, em todas as áreas. A nova unidade possui área construída de mais de 300 metros quadrados e fica no bairro Jardim Iracema, zona norte da cidade. Em seu discurso, o prefeito Jornal Marão falou sobre as melhorias implantadas no bairro. Votoporanga é uma cidade que hoje consta com esse CRES que está sendo inaugurado hoje e três CRAS, na região norte, na região sul e nós inauguramos o ano passado na região leste. Isso é muito importante e todas essas unidades estão passando por reformas, da sul e do norte. E até então, até hoje, quando foi criado o CRES aqui, nós não tínhamos uma sede própria. Então, hoje, nós estamos ganhando uma sede própria, com toda a condição, toda a estrutura, numa região que eu considero muito importante da cidade. É uma região que está recebendo grandes investimentos do poder público e, graças a Deus, nós conseguimos duas conquistas. Essa construção que hoje nós estamos inaugurando e há uma quadra daqui está sendo construída uma grande área de lazer. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que acaba ajudando muito o bairro e, muito mais brevemente, estou falando até o final desse ano, início do próximo ano, A intenção nossa é que nós vamos abrir, vamos rasgar uma avenida que vai vir da Wilson Foz, vai passar, está terminando o pontilhão ali, que passa por cima da Euclides da Cunha e essa avenida vai ligar, essa avenida do Linhão, vai passar aqui por dentro dos Emaús. Espero que nós não tenhamos nenhum problema, mas com certeza vai ser um benefício importante, porque vai ligar e, dessa forma, vai dar uma mobilidade maior para toda essa região e Votoporanga vai crescendo cada vez mais.